Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de um beija-flor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas se tirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva A loucura de nossas fotos rasgo ou jogo fora E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas se tirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas se tirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Eu tava certo de que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica 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 Me diz por quê Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o queixo Quer saber o queixo Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado Não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Foi porque ela estava ausente Você vive me procurando nele Hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor Para a cor do vestido Duvido Duvido que ele foi Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa A cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Tanta fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece Eu esqueço você A gente promete Mas o coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir A história se repete no final A gente não é normal A gente não é normal Longe o outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pause No outro da play Parece piada Só dando risada De nós dois O cantar fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece Eu esqueço você A gente promete Mas o coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a história se repete no final A gente não é normal Longe o outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pause No outro da play Parece piada Longe o outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pause No outro da play Parece piada Só dando risada Só dando risada De nós dois Você me pisou Igual se fiz aí Me toca de cigarro Você me usou Como se o meu amor fosse descartável Agora eu tô no bar do Araújo Bebendo de tudo Olhando as fotos dela No meu telefone Tô tonto e mesmo assim Quero outra dose Porque no som ao vivo Tá rolando a nossa Do Bruno e Marrone Eu bebo pra esquecer Esse gosto pra levar Eu anotava E de você não quero me lembrar E de você não quero me lembrar De nada Eu bebo pra esquecer Esse gosto pra levar Eu anotava E de você não quero me lembrar De nada E de você não quero me lembrar De nada E de você não quero me lembrar E de você não quero me lembrar De nada E de você não quero me lembrar Chora meu gadeiro Puxa o pole Você me pisou Igual se fiz aí Me toca de cigarro O que você fez? Você me usou Como se o meu amor Fosse descartável Agora eu tô no bar do Araújo Bebendo de tudo Olhando as fotos dela No meu telefone Tô tonto e mesmo assim Quero outra dose Porque no som ao vivo Tá rolando a nossa Do Bruno e Marrone Eu bebo pra esquecer Esse gosto pra levar Eu anotava E de você não quero me lembrar De nada 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 E de você não quero me lembrar De nada 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 Eu bebo pra esquecer Se fosse pra levar Eu anotava E de você não quero me lembrar De nada 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 Eu bebo pra esquecer Se fosse pra levar Eu anotava E de você não quero me lembrar De nada 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 Deixa do jeito que tá Por mim tá tudo bem Mas deixa eu te perguntar Tá bom pra você também Vem Se a gente acredita Tudo conspira a favor Pra tudo tem seu tempo E esse é o nosso tempo A escolha é sua Mas pensando bem Eu vou falar Conta pra que Ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme A gente sai pra se ver E ali debaixo das luzes Nos muros escrevo Meu nome, seu nome Pro mundo saber Conta pra que Ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme A gente sai pra se ver E ali debaixo das luzes Nos muros escrevo Meu nome, seu nome Pro mundo saber Conta pra que Me deixa do jeito que tá, por mim tá tudo bem Mas deixa eu te perguntar, tá bom pra você também Se a gente acredita, tudo conspira a favor Pra tudo tem seu tempo e esse é o nosso tempo, a escolha é sua Mas pensando bem, eu vou falar Conta pra que, ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme, a gente sai pra se ver É ali debaixo das luzes, nos furos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra que, ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme, a gente sai pra se ver É ali debaixo das luzes, nos furos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra que Conta pra que, ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme, a gente sai pra se ver É ali debaixo das luzes, nos furos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra que, ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme, a gente sai pra se ver É ali debaixo das luzes, nos furos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra que Não vou negar que eu mudei demais por você Que nesse ano e meio até parei de beber Eu apostei tudo que tinha nessa relação E se tratando de amor, não posso reclamar Carinho e atenção, você nunca deixou faltar Me põe contra a parede, quero explicação Você fez a sua parte Me desculpe, eu sou assim Um safado sem vergonha É tanto de beber e de curtir Eu tô voltando pra vida que eu amo Avisa aí que eu vou pro show do Henrique Juliano Eu tô voltando Sou feliz assim Tentei sair da farra Mas a farra não saiu de mim Eu tô voltando pra vida que eu amo Barreiro, solteiro, solteiro, povo Eu tô barulhando Eu tô voltando Sou feliz assim Tentei sair da farra Mas a farra não saiu de mim Beijo Beijo E se tratando de amor, não posso reclamar Carinho e atenção, você nunca deixou faltar Me põe contra a parede, quero explicação Você fez a sua parte Me desculpe, eu sou assim Um safado sem vergonha Eu gosto de beber e de curtir Eu tô voltando pra vida que eu amo Avisa aí que eu vou pro show do Henrique Juliano Eu tô voltando Eu tô Sou feliz assim Tentei sair da farra Mas a farra não saiu de mim Eu tô voltando pra vida que eu amo Avisa aí que Juliano Eu tô voltando Sou feliz assim Tentei sair da farra Mas a farra não saiu de mim Já era amor antes de ser Já era seu Antes do sim Já era nós Antes que eu pudesse escolher Eu te encontrei E me perdi Eu permiti Acontecer Aconteceu Sem avisar Isso que é Na vida Você entrou na minha vida E mesmo com tantas heridas Você me aceitou E o seu amor cicatrizou Tanto Eu errei tanto e tanto Perdoou Será que eu mereço tanto amor? Onde eu fui pedra Você plantou flor E vou seguindo assim Um passo atrás do outro E não pela razão E graças a você Eu sou mais coração Dizem que a vida ensina Mas você que me ensinou O que é o amor Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo Que eu te fiz passar Era meu jeito Tonto de amar Eu agradeço a Deus Por ter você aqui E ser o meu amor Querida Você entrou na minha vida E mesmo com tantas feridas Você me aceitou E o seu amor cicatrizou Tanto Eu errei tanto e tanto Perdoou Será que eu mereço tanto amor? Onde eu fui pedra Você plantou flor E vou seguindo assim Um passo atrás do outro E não pela razão E graças a você Eu sou mais coração Dizem que a vida ensina Mas você que me ensinou O que é o amor Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo Que eu te fiz passar Era meu jeito Tonto de amar Eu agradeço a Deus Por ter você aqui Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo Que eu te fiz passar Era meu jeito Tonto de amar Eu agradeço a Deus Por ter você aqui E ser o meu amor Sua máscara caiu E mostrou o que o meu coração não viu E aquele sonhador Cheio de planos Trocou tudo o que tinha Por um engano E esse engano Tem nome MG, CPF Endereço e um sorriso Que não se esquece Um metro e sessenta Cabelos castanhos E o tom de brincar Com os meus sonhos E tá por aí Fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito Que um dia eu caia Eu caia de novo Ela tá conexionando o povo E tá por aí Fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito Que um dia eu caia Eu caia de novo Ela tá conexionando o povo E tá por aí E esse engano Tem nome MG, CPF Endereço e um sorriso Que não se esquece Um metro e sessenta Cabelos castanhos E o tom de brincar Com os meus sonhos E tá por aí Fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito Que um dia eu caia Eu caia de novo Ela tá conexionando o povo E tá por aí Fazendo outro trouxa sorrir Fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito Que um dia eu caia Eu caia de novo Ela tá conexionando o povo E tá por aí Do mesmo jeito Que um dia eu caia Eu caia de novo Ela tá conexionando o povo E tá por aí Fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito Que um dia eu caia Eu caia de novo Ela tá conexionando o povo E tá por aí Fala tudo o que eu queria ouvir Me chama de amor Mesmo sabendo que não dá em nada Finge que é louca por mim Tô quase acreditando Que tá apaixonada Me manda frases decoradas Diz que ama o meu perfume Que sonha comigo Mas no meio da madrugada Levanta devagarinho E me deixa na cama iludindo Assim ó E você mente de verdade Eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade Eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Fala tudo o que eu queria ouvir Me chama de amor Mesmo sabendo que não dá em nada Diz que é louca por mim Tô quase acreditando Que tá apaixonada Me manda frases decoradas Diz que ama o meu perfume Que sonha comigo Mas no meio da madrugada Levanta devagarinho Me deixa na cama iludindo E você mente de verdade Eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade Eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar E você mente de verdade Eu acredito de mentira E você mente de verdade Eu acredito de mentira Eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Liga a nossa alma, só dá de acabar A casa tem atrapalhado nós dois De perdão, tem ficado de lado e depois coração Dia inteiro pedindo atenção, não sei não Se esse amor dura mais o verão Eu sei lá se de repente A gente consegue parar em que sejam uns minutos Pra conversar e acertar Passar por cima dos problemas e resolver tudo Eu acho que tá sonhando alto Só tá faltando, me navei no alvo Talvez eu possa saber o que te faça ficar Aqui com vontade de vir me beijar E depois que a nossa cama esquentar Você vai ver que compensa me amar Ai, 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 ai E no chão da nossa sala vai rolar Você vai ver que compensa me amar Eu sei lá se de repente A gente consegue parar em que sejam uns minutos Pra conversar e acertar Passar por cima dos problemas e resolver tudo Eu acho que tá sonhando alto Só tá faltando, me navei no alvo Talvez eu possa saber o que te faça ficar Aqui com vontade de vir me beijar E depois que a nossa cama esquentar Você vai ver que compensa me amar Ai, 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 ai E no chão da nossa sala vai rolar Você vai ver que compensa me amar E no chão da nossa sala vai rolar Você vai ver que compensa me amar Ai, 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 ai E no chão da nossa sala vai rolar Você vai ver que compensa me amar Quando eu te encontro Eu me perco Entro na contramão e nem dou certa Quando você me liga pra se resolver Meu ego cresce e o meu orgulho desperta Eu tenho presta E tô até pensando em te evitar Motivos eu não tenho pra me afastar Mas sempre que eu te vejo eu fico querendo voltar Nós somos dois covardes Fingindo que tá bem forçando uma amizade Mostrando ser o que nós somos Dizendo que não existe amor Quem foi que falou Quem falou errou Então quem de nós dois errou Eu tenho presta E tô até pensando em te evitar E tô até pensando em te evitar Motivos eu não tenho pra me afastar Mas sempre que eu te vejo eu fico querendo voltar Nós somos dois covardes Fingindo que tá bem forçando uma amizade Mostrando ser o que nós somos Dizendo que não existe amor Quem foi que falou Quem falou errou Nós somos dois covardes Fingindo que tá bem forçando uma amizade Mostrando ser o que nós somos Dizendo que não existe amor Quem foi que falou Quem falou errou Então quem de nós dois errou Não existe amor Quem foi que falou Quem falou errou Então quem de nós dois errou Quero saber E a gente nunca existe o segredo Não preciso ter coragem Muito menos Sente medo De me abrir Deixa eu te falar Não é só a gente Que às vezes fica mal Isso acontece quase com todo casal Todo normal Sei que na roda com as amigas O assunto é que homem não consegue ser fiel Mas se você quer saber Eu vou te dizer Meu corpo já que se traí Meu coração disse que não A gente não tá junto por acaso Se eu sou o seu presidente Deve ter uma razão Meu corpo já que se traí Meu coração disse que não Você é fiel Não preciso tá colado Onde tem amor Não existe traição Eu sei que na roda com as amigas Eu sei que na roda com as amigas O assunto é que homem não consegue ser fiel Mas se você quer saber Eu vou te dizer Meu corpo já que se traí Meu coração disse que não Meu coração disse que não A gente não tá junto por acaso Se eu sou o seu presidente Deve ter uma razão Meu corpo já que se traí Meu coração disse que não Pra ser fiel Não preciso tá colado Onde tem amor Não existe traição Meu corpo já que se traí Meu coração disse que não Meu coração disse que não A gente não tá junto por acaso Se eu sou o seu presidente Deve ter uma razão Meu corpo já que se traí Meu coração disse que não Pra ser fiel Não preciso tá colado Onde tem amor Não existe traição Onde tem amor Não existe traição Não existe traição Já parou para pensar As coisas que vem planejando aonde ele se encaixar E se agradece todo dia que sua vida passa Pois pode ter certeza que ele olha por você Já parou pra perceber Tudo que ele faz por nós não pede nada em troca E quando tudo te fechou te abre novas portas E quanto tempo do seu dia você tira pra poder agradecer Abra o seu olho e vê Que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver E é tão fácil de dizer Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Abre o seu olho e vê Que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Pela família, pelos amigos Pela saúde de cada um de vocês aqui nessa noite Obrigado a todos Obrigado Obrigado Outra vez a mesma história Coração que nunca aprende Sei que não caiu a ficha Sinto muito, mas ela não sente Chega de buscar Reina pros amores Aquele velho amor que me deixou doente Doente ainda tô Amor ainda tem O que me ameaça é o que mais me faz bem Em muitas camas você pode dormir Mas em qual delas você vai acordar De quantas vidas você vai precisar De quantas vidas você vai precisar Chega de buscar Chega de buscar Em novos amores Aquele velho amor que me deixou doente Doente ainda tô Amor ainda tem O que me ameaça é o que mais me faz bem Em muitas camas você pode dormir Mas em qual delas você vai acordar De quantas vidas você vai precisar Pra chegar aqui só eu pra te amar Em muitas camas você pode dormir Mas em qual delas você vai acordar De quantas vidas você vai precisar Pra chegar aqui só eu pra te amar Só o amor pra te amar Em muitas camas você vai acordar Em muitas camas você pode dormir Em muitas camas você pode dormir Mas em qual delas você vai acordar De quantas vidas você vai precisar Vai chegar aqui só eu pra te amar Só o amor pra te amar Já aconteceu com vocês? Algumas vezes Algumas vezes Olha a gente brigando de novo Por conversa fiada do povo Outra vez você não me ouviu E acredito no que cê nem viu Outra vez a gente com a mesma conversa Pra sempre Você caiu no papo dessa gente Que só tá esperando ver Algum vacilo meu Outra vez eu me explicando Mesmo sendo inocente Tô duvidando do que você sente Porque você tá duvidando Do que é só seu Terminamos de vez outra vez Vem lá, decima, três Só que eu sei bem aonde isso vai dar Terminamos de vez outra vez Como que a gente fez Tentar motivos pra acreditar Que você vai voltar Tô esperando o meu celular tocar Eu sei que vai voltar Tô esperando o meu celular tocar Outra vez eu me explicando Mesmo sendo inocente Tô duvidando do que você sente Porque você tá duvidando Do que é só seu Terminamos de vez outra vez Vem lá, decima, três Só que eu sei bem aonde isso vai dar Terminamos de vez outra vez Como que a gente fez Vem lá, motivos pra acreditar Terminamos de vez outra vez Vem lá, decima, três Só que eu sei bem aonde isso vai dar Terminamos de vez outra vez Como que a gente fez Vem lá, motivos pra acreditar Que você vai voltar Tô esperando o meu celular tocar Eu sei que vai voltar Tô esperando o meu celular tocar De cabeça quente a gente fala Tanta coisa fica tão valente Depois se arrebente E dá o que a gente não senta amanhã pra conversar De cabeça quente a gente nunca pensa Fala o que vem na mente e não quer dizer De sente da boca pra fora Só existe pra nos machucar Nada como um dia após o outro Nada como adorar De um pesadelo bobo Então fica combinado assim Sobre hoje passa uma borracha Amanhã quem é toda primeiro Liga pro outro mesmo que sem graça Então fica combinado assim Sobre hoje a gente distaça Coração agradece e esquece Briga de amor não em nada De cabeça quente a gente fala Tanta coisa fica tão valente Depois se arrebente E dá o que a gente não senta amanhã pra conversar De cabeça quente a gente nunca pensa Fala o que vem na mente e não quer dizer Da boca pra fora só existe pra nos machucar Nada como um dia após o outro Nada como adorar De um pesadelo bobo Então fica combinado assim Sobre hoje passa uma borracha Amanhã quem acorda primeiro Liga pro outro mesmo que sem graça Então fica combinado assim Sobre hoje a gente distaça Coração agradece e esquece Briga de amor não em nada Então fica combinado assim Então fica combinado assim Sobre hoje passa uma borracha Amanhã quem acorda primeiro Liga pro outro mesmo que sem graça Então fica combinado assim Sobre hoje a gente distaça Coração agradece e esquece Briga de amor não em nada A gente perde tempo curtindo besteiras Escrevendo as leira no computador Esquece da hora passa a noite inteira E quando se dá conta a vida passou A gente perde tempo mandando mensagens Falando bobagens pelo celular Fica xeretando olhando a vida alheia E aí da nossa vida Da quem que vai cuidar Quem é que vai lembrar Se der blackout se a luz soltar Quem é que vai contar As coisas simples ficarão pra lá Tá faltando amor Faltando lião Esqueceram a coia e o chimalão Onde anda o truco do domingo Cadê o queijo e o macarrão Um dedinho de brosa Um voto de fé Tá faltando o burro e o café Onde anda a dança da capoeira Cadê a bola Quem é que vai lembrar Se der blackout se a luz soltar Quem é que vai contar As coisas simples ficarão pra lá Isso é pra você repensar algumas coisas na sua vida Nas nossas vidas também Hoje as relações e relacionamentos estão baseados No 3G, no 4G, no Wi-Fi Vamos mudar um pouquinho isso aí Quem é que vai lembrar Se der blackout se a luz soltar Quem é que vai contar As coisas simples ficarão pra lá Sinceramente eu já não sei o que fazer com essa falta que você tá me fazendo agora Era bonito que a gente vivia Que você me dizia Não me sai da memória De vez quando eu me pego lembrando Da gente se amando Era tão intenso Mas e agora que acabou Que o tempo passou E mesmo sem querer pensar Eu penso O que será Que você tá fazendo agora E com quem você está Quero saber Vai dar me lembro de você Mesmo sem você se lembrar Que eu existo Vai dar me conto com você Mesmo sem você se encontrar Comigo Meu coração ama você E nunca vai deixar de amar Por que que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade E nunca terminou Por que que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou saudade Por que que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade E nunca terminou Por que que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou saudade Vai meu leite Agora que acabou Virou saudade Todo relacionamento é assim Você já viu o amor terminar Em amizade O que será O que você tá fazendo Agora e com quem você está Quero saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você se lembrar Que eu existo Ainda me lembro de você Mesmo sem você se encontrar Domingo Domingo Meu coração Amar você E nunca vai Deixar de amar Por que que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade E nunca terminou Por que que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou saudade Por que que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade E nunca terminou Por que que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou saudade Só eu pra saber O quanto chorei Por você Quem sabe sou eu Que tanta saudade doeu Quantas vezes eu cheguei A pegar o telefone Pra ligar Dizer que errei Que faria tudo Pra você voltar Recuei um passo a mais Aceitei Tem coisa Que não volta mais Mas recarri Eu dou o seu portão Com rosas e olão Trago saudades E chocolate Eu não aguento Eu dou o seu portão Faço declaração De amor Abre a janela Por favor Eu dou o seu portão Com rosas e olão Trago saudades E chocolate Eu não aguento Eu dou o seu portão Faço declaração De amor Chora meu gasteiro Vai Eu recuei O passar Mas aceitei Aceitei Tem coisa Que não volta Mas recarri Eu dou o seu portão Com rosas e olão Trago saudades E chocolate Eu não aguento Eu não aguento Eu dou o seu portão Faço declaração De amor Abre a janela Por favor Que eu dou o seu portão Com rosas e olão Trago saudades E chocolate Eu não aguento Eu dou o seu portão Faço declaração De amor De amor Trago saudades E chocolate Eu não aguento Eu dou o seu portão Faço declaração De amor Eu dou o seu portão Eu dou o seu portão